Um jovem identificado como Luan Andrei Batista Ferreira, de 28 anos, morreu após uma discussão devido ao som alto em uma confraternização na noite de domingo na capital do estado Cuiabá. O principal suspeito do crime é o vizinho da casa onde ocorria a festa. Conforme informações da Polícia Civil, estava ocorrendo uma confraternização entre familiares da proprietária. Durante o evento, o vizinho começou a fazer ameaça aos convidados da festa, dizendo que estava incomodado com o volume do som. Momento depois, o suspeito entrou em um carro e atirou contra o salão de festas. A proprietária do local conversou com o suspeito, relatando que havia famílias e crianças no local. Diante da situação, Luan Andrei se aproximou do veículo do suspeito para conversar e foi atingido por vários disparos. A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa está investigando o caso. O suspeito fugiu e é procurado pela Polícia Civil e Militar.